Bem-vindo, primeiro. Bem-vindo, primeiro. Vendo você no nosso CT, mais uma vez, é muito bom. Primeira pergunta a nós. Quando você olhar de fora para o Rize Spor, a cidade do Rize, qual foi o seu sentimento até agora? Eu também estou feliz para voltar aqui em Rize e ver meus companheiros, ver a gente aqui. Há muito tempo não ver a gente aqui. Também quando ver os jogos fora da equipe, eu sempre, como vai dizer, ajudar a equipa, falar com os companheiros, dar um apoio para eles. Também sempre aqui para ganhar. Eu passei aqui muito tempo, um ano e meio, ver todo mundo da equipe, de gente da equipe, também o público do Rize. Também hoje estou um homem deste público. E sempre vai ver jogos e ajudar os companheiros. Muito obrigado, sempre gostoso e compartilhar, muito obrigado. Também sempre gostei muito gostei. Também estou aqui por estar aqui. Eu também conheciam pessoas, me parecem muito bem, e sempre foi agradecido. Eu sempre conheciam as destes. Eu também conheciam as regras, as regras da Rize, o povo de riqueiro também. Eu realmente tenho um grande grande, 1.5 anos passando. Eu meu coração de apoio é Rize quando sempre. Então, como vocês pensaram fazer uma nova regrossa? Como vocês acham vocês? A nova regrossa? Um novo Risen Sport. Se gostaria de dizer algo sobre o nosso novo elenco. Sim, eu fiz esse ano muitas transferências. Eu acho que são bons jogadores que eles transferem. Também, quando fazer uma grande transferência, 10 jogadores, 14 jogadores, não é fácil esses jogadores do primeiro ou segundo jogo fazer grandes jogos. Eles têm que correr tempo para a equipe ser mais forte, mais solidária. E agora, jogo por jogo, eu vejo o Risen cada jogo fazer melhor. Nos últimos jogos eles fizeram muito bom. Ganhar dois jogos seguidos. Então, eu acho que o Rize este ano vai fazer uma grande época. O época. O Rize Sport bu sene Türkiye'de en fazla transfer yapan klub oldu. O bilgiye sahibi. Bu kadar çok yeni transferin olduğu bir takımda tabi bir alışma süresi oluyor. Takımdaki yeni oyuncular nasıl bir klube geldiğini anlamaya çalışıyorlar. Eskiler onları alışması için ne yapması gerektiğini anlatıyorlar. Ve bu süreç istiyor. Sağ içine de bu durum yansıyor. İlk iki maçta tabi biraz zorlandı takım. Yeni bir takım olduğu için. Ama daha sonra futbolcular birbirlerine alıştıkça işler daha da iyi gitmeye başladı. Özellikle son iki maçta alınan galibiyetler takımın bence moralini de yerine getirdi. Motivasyonu da arttırdı. Ben bu sene Rize'nin bu şekilde devam ederse, umarım devam eder, çok iyi bir yerde ligi bitireceğini düşünüyorum. Peki, sağlık durumu nasıl şu anda? Nasıl bu durumda? Benim sağlıklarım şimdi çok iyi. Her şey oldu. Benim sağlıklarım için çok fazla konuşmak istiyorum. Daha çok zor oldu. Ve şimdi daha çok kolay olacak. Bir şey oldu. Şimdi daha çok kolay olacak. Bir sonraki seneçmese çok kolay oluyor. Her şey de biliyorlar. Ve şimdi, daha sonra bir normal hayatımına gelmeyeceğim. Ve sonraki seneçmese gelmeye devam ediyorum. Ve sonraki seneçmese gelmeye devam ediyorum. Ve sonraki seneçmese gelmeye devam ediyorum. Şu anda iyi. Gerçekten çok çok zorlu, yedi ay geçirdiğimi söyleyebilirim. Mas a difícil parte dele, agora a mais fácil parte dele, agora a mais fácil parte dele. Eu vou começar com a saúde, agora eu vou começar novamente para o campo e voltar para o campo e voltar para o campo. Mas agora eu me sinto muito bem, porque o tempo foi muito difícil. Bem, o cara que você gostou muito. Estamos com saudades de você e nossa torcida também. O cara que você gostou muito. Você também está com saudades da torcida. O cara que você sente quando você vê a sua equipe e quando você vê o futebol? Qual é o seu sentimento? Quando eu passei toda a vida jogando futebol, eu um dia não podia jogar futebol, mas dois companheiros ou outra gente jogando futebol, eu senti um sentido muito difícil, sabe? Mas eu tenho confiança em Deus que eu vou voltar a jogar de novo. Eu também tenho confiança em meu corpo e minha mentalidade. Muito forte e eu vou voltar a jogar agora. Eu vou voltar para o jogo hoje em vez de novo. Claro isto que eu vou soar. Eu queria muito pra vocês. Mas um um problema. A gente tem uma dúvida. Você tem um pouco de um movimento. E você tem um movimento. E você tem um movimento. Você tem um movimento. Isso é uma coisa muito mais difícil. Mas eu, 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 eu. Eu tenho um movimento. Eu vou voltar para jogar. Hoje eu vou deixar o dia de novo e vou voltar para o futebol e vou voltar para o futebol novamente. Muito obrigado. Tem alguma mensagem para a nossa futebol? Sim, a futebol da Rizzi. Quando eu estava com os meus problemas de saúde, toda a gente fala para mim, sabe se você está com o futebol. Eu também quero falar com eles, dar graças a eles. E para toda a gente do Rizzi, que estava sempre comigo, dar graças a eles para o máximo que eles fizeram para mim. Tambi Rizzi halkına bir teşekkür borçluyum. Zorlu bir süreçten geçtim ve o süreç sırasında taraftarlardan çok güzel mesajlar aldım. Geçmiş olsun mesajları, destek veren mesajlar. Onlara tekrar teşekkür ediyorum. Ve tekrar buluşacağımızı zaten söyledim, onlara tekrar söylüyorum. Sağlığıma kavuştuktan sonra, her şeyi yoluna koyduktan sonra onlarla tekrar buluşmak istiyorum. Selebi-selebi-selebi-selebi-selebi-selebi-selebi-selebi-selebi-selebi-selebi-selebi-selebi-selebi-selebi-selebi-selebi-selebi-selebi-selebi-selebi-selebi-selebi-selebi-selebi-selebi-selebi-selebi-selebi-selebi-selebi-selebi-selebi-selebi-selebi-selebi-selebi-selebi-selebi-selebi-selebi-selebi-selebi-selebi-selebi-selebi-selebi-selebi-selebi-selebi-selebi-selebi-selebi-selebi-selebi-se O que é isso?